Olá, bom dia. A notícia de frente desta quinta-feira, dia 20, está no ar, dia 20 de agosto. Chega junto com a gente, participa, seja um dos nossos comentaristas. Bom dia para você. Bom dia, Edivaldo Ribeiro. Bom dia, Nayara. Uma quinta-feira abençoada para você, para o Otero, para o telespectador. Precisamos muito, realmente, desta atenção humana e divina, desse contato, dessa ligação humana e divina. Às vezes, o humano esquece que existe um ser superior. Então, abençoados, abençoados, sejamos todos nós nesta quinta-feira. Amém. Bom dia, Antero. Bom dia, Antero. Tudo bem? Bom dia, Edivaldo. Bom dia, Nayara. Bom dia, telespectador e telespectador. O que foi? Vocês sorriram. Eu disse alguma coisa errada aqui? Não, eu achei bonito. Pastor Edivaldo. Longe de mim está a intenção. Longe de mim está a intenção. Aí à frente, nós temos gente que cura o corona, só não olhar. Temos pastor Valdemiro, temos muitos aí, né? Inclusive, está sendo processado, né? Algumas pessoas se fazendo valer desse momento, né, Edivaldo? O oportunismo. Teve demais? Na política, na religião? Não, oportunismo. Não sei se é oportunismo. O que é mais eficiente na cura da Covid? A cloroquina do Bolsonaro ou o grão de feijão do Valdemiro? É a disputa. Mas vamos seguir. E tem o óleo de outro, né? É verdade. Eu não diria, não vou entrar na seara da crença de ninguém, né? Cada um tem a sua. Mas as autoridades não poderiam tomar, mesmo sendo um país laico, não poderia tomar... Mesmo sendo a liberdade religiosa, mas assim, a liberdade religiosa não é para fazer enganação de massa. Exatamente. Mas não é só isso, não é só isso. Eu já tive a oportunidade de ver na televisão o seguinte. Olha, vamos fazer a fila agora, né? Demonstre que você ama a Deus. Vamos fazer a fila dos 500. Você que ama um pouco menos, a fila dos 300. Pelo amor de Deus, né? Cristo não se omitiu. Cristo expulsou as chicotadas, os vendilhões do tempo. Mas tudo bem. Não vamos entrar em debate religioso. Com essa liberdade religiosa, Antero, a Constituição amparando. E você, pelo livre-arbítrio, escolhendo aquilo que quer ser ou aquilo que quer fazer, as autoridades deveriam tomar uma providência. Porque não é possível que o cidadão venda a ilusão e ainda sugue daquele que não tem. Tem muita gente que não tem. Vende o que tem para entrar no ponto do vigário. E essa coisa do Valdemiro, por exemplo, de vender grão de feijão por mil reais, um carocinho de feijão por mil reais, porque se for abençoado por ele, cura a Covid-19. É verdade. Isso é uma enganação da fé pública, gente. Uma tragédia como essa no Brasil. Ontem caíram mais quatro boings, mais de 1.200 mortos no Brasil. Mas quatro boings, pelo menos, caíram ontem. E cidadão, ludibriado à fé pública. Com todo esse número alto, nós tivemos 44 mortes aqui, em Mato Grosso. Se você somar, vou pedir para a Verônica pegar esses últimos quatro boletins, quatro boletins, vamos fazer uma soma, divide por quatro, nós estamos numa queda sensível. Na média, nós estamos caindo. É evidente que 44 assustam. Mas você soma com anteontem, de domingo para cá, a soma e divide pelos dias somados. Nós estamos dentro de uma média boa. O Antônio, daqui a pouco, traz os dados da Covid para a gente. Olha, eu já quero começar falando, trazendo aqui a participação do telespectador, porque ele faz um questionamento. A Elenay, do Pedra 90, pergunta o seguinte. Onde será que foram parar os ônibus da licitação do transporte coletivo de Cuiabá? A promessa era de que começariam a circular em junho, mas cadê? Ninguém mais falou sobre isso. Olha, eu entrevistei o Antenor Figueiredo no Tribuna, na Rádio Vila Real, e ele foi questionado. A resposta que a gente teve foi de que, por conta da pandemia, por conta da queda da receita das empresas de ônibus, teriam prorrogado esse prazo para colocar os ônibus novos em circulação. Eu acho que esse é um tema que deve entrar no debate para o prefeito de Cuiabá. Também. O futuro prefeito de Cuiabá, que não estiver vendido para as empresas de ônibus, tem que anular essa licitação. Tem que anular? Anular, lógico, a licitação não houve. A licitação não houve. O cumprimento da licitação não existe. As empresas que ganharam são as mesmíssimas que estavam aí. Não houve licitação, houve conluio. Houve conluio. Mas, Antero, nesse mundo em que nós vivemos, há um respeito do domínio do direito de posse e domínio. Dificilmente você vai encontrar uma empresa de fora que venha aqui na tentativa de burlar ou de furar esse reduto das pessoas que estão aqui a tempo. Então, o pessoal daqui não entra lá fora, o pessoal de lá fora não entra aqui. Quem rompe esse tipo de acordo, esse tipo de comodismo, pode pagar sanções lá fora. Onde tem a sua licitação que saiu, aí todos irão competir na próxima. Então, eu não diria que há respeito. Vou até usar o termo. Há um respeito pelo domínio e pela posse que tem aqui. Eu vou traduzir esse respeito. Traduz que eu não estou me fazendo entender. Não, eu vou traduzir de acordo com o direito penal. Há uma organização criminosa do direito privado, porque a Constituição prevê a supremacia do interesse público. E o que você está dizendo é o seguinte. Os empresários se unem, os lá de fora não entram aqui, os daqui não entram lá fora. E aí nós estabelecemos a supremacia do interesse privado contra o interesse público do usuário do transporte coletivo. É uma supremacia do interesse privado. Qual que é a solução para isso? É uma orcrinha. Você fala que isso é uma orcrinha. Lógico, é uma orcrinha. E onde é que está a autoridade para coibir essa orcrinha? No prefeito. Ela avaliza? Não, mas... Ela respeita a licitação que é feita por ela mesma? É que ela avaliza. É que se você fosse... Se o mundo fosse um grande big brother, a gente veria que os grandes financiadores de prefeituras são lixo, ônibus e, antigamente, jogo do bicho. O jogo do bicho até diminuiu bastante. Mas é lixo e ônibus. Porque os contratos de varrição que a prefeitura tem são de difícil averiguação. E são milionários. Né? Ah, o cara varreu... É, porque são estendidos por longo tempo. Por longo tempo e não. E ele varre toneladas por dia. O que ninguém sabe se é verdade, se não é verdade, etc. E tal. Há uma balança para isso hoje. É onde... Há uma balança. Não falta fiscalização. Tem que fiscalizar o fiscal. Há. Há. Há, você tem que ter o fiscal para o fiscal. É, no jeito que o Emanuel organizou a prefeitura, tem que fiscalizar o fiscal. Tem que fiscalizar o fiscal. Portanto, está muito certo o nosso telespectador aí do PEDA 90. Telespectadora do PEDA 90. Porque, olha, é um absurdo. Remédio para isso. Quando eu fui vereador, eu propus. Muitos me acusaram. Ah, esse cara é estatizante. Eu não sou estatizante hoje. Mas acho que a perdurar essa anarquia que existe aí, tem que criar a Companhia Municipal de Transporte Coletivo. Você fala em estatizar? Como tem a CMTC, estatizar. Estatizar. Cria a Companhia Municipal de Transporte Coletivo. Mas CMTC... Para regular... A Companhia Municipal de Transporte Coletivo de São Paulo? Sim. Uma coisa que não deu certo. Você vê que está fatiada. Ela tem parte. Não, não deu certo, não. Ela entrou para regular o mercado, porque ela entrando, ela sabe exatamente quanto é que pode ser a tarifa. Não se deixe enganar. Mas a presença da CMTC em São Paulo, ela possibilita que não haja fraude nessa questão de número de passageiros dia. Para você estabelecer a tarifa num preço melhor, olha, é uma coisa assim... É indesculpável o transporte coletivo daqui ser o pior do Brasil. Perfeito. É indesculpável. Agora, promessas nós vamos ter. Lá em São Paulo, por exemplo. Há muitas. Esse é um ano de promessas. Promessas nós vamos ter. E o transporte coletivo é a alça de mira de todos os candidatos. Pode ter certeza. Até do próprio Emanuel, que assinou esse contrato. Você vai ver só. E hoje a gente ainda vai falar de uma situação no transporte coletivo, uma agressão contra o motorista do transporte coletivo aqui em Cuiabá. Então fica ligadinho aqui na Notícia de Frente, que a gente vai trazer esse vídeo, que é muito triste, gente. É assustador. Olha, vamos agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro, porque o Bruno Pinheiro vai trazer informações para a gente sobre uma entrevista coletiva que o governador Mauro Mendes vai realizar logo daqui a pouquinho, aqui em Cuiabá. E, Bruno, é com você. Sobre o que essa coletiva do governador Mauro Mendes? Bom dia. Olá, Nayara. Muito bom dia. Muito bom dia. Antero, Edivaldo e também a você de casa. Essa entrevista será aqui no Centro de Triagem, na Arena Pantanal, onde acontece os atendimentos, exames da Covid-19. Cerca de 700 pessoas são atendidas diariamente aqui na Arena Pantanal. A gente observa neste momento, início da manhã, já muita gente estava aguardando. Quando essa fila já foi eliminada, as pessoas recebem essas senhas e aí ficam lá no interior da Arena já aguardando. E aí, outras pessoas vão chegando também a todo momento. Existe essa limitação? Além do atendimento aqui no local, também existe uma chance de retirar essa senha um dia antes via internet. Esse é o endereço, inclusive, que a gente vê aqui, que está, esse é o atendimento virtual. É somente acessar esse site lá, realizar todas as confirmações, o seu número de RG, o seu CPF, cartão do SUS, enfim, logo depois emite uma senha. A gente reforça que, se o atendimento é amanhã, é necessário retirar a senha um dia antes, ou seja, sempre retira a senha em um dia e atende no outro. Essa entrevista coletiva do governador e do secretário de saúde, qual o motivo dessa entrevista coletiva? Eles vão repassar quantos atendimentos já foram realizados aqui no centro de triagem, essa estrutura em combate à Covid-19. A gente sabe que todos os dias vários casos são confirmados, então hoje nós já vamos ter esses números. de quantas pessoas contaminadas, quantos recuperados e de que forma que essas pessoas estão chegando até esse centro de atendimento em combate ao novo coronavírus. A gente aguarda, então, esses números e ao longo desta quinta-feira nós voltamos com mais informações sobre esta coletiva e aguardamos que os números estejam sendo otimistas, né, em relação aos recuperados e uma redução no número de contaminados aqui, as pessoas que estão chegando assustadas, se o resultado será reagente ou não reagente. A gente aguarda uma notícia otimista nesta manhã de quinta-feira. Nayara? Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. Então, hoje tem coletiva para fazer o balanço aí dos centros de triagens na capital. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre isso. O centro de triagem começou um pouco desorganizado, mas agora ali a equipe conseguiu organizar muito bem, inclusive com esse atendimento, com essa marcação de atendimento online. Isso funcionou, né? E muito bem. Não, diz que está melhor lá, fisicamente e presencialmente. Diz que é um atendimento de primeiro mundo, né? Você tem até tomografia. Não, e assim, se você estiver em dúvida, você faz todos os anos. Exatamente, você tem todos os anos. Mesmo que começamos desorganizado, Nayara, se nós tivéssemos esse tipo de trabalho... A desorganização foi o primeiro dia, não. Não, mas veja bem, mesmo que tivesse desorganizado e tal, não estou aqui em defesa a Gilberto Figueiredo, que é a secretária de Saúde, ou Mauro Mendes, que é o governador. Se nós tivéssemos feito isso desde o início da pandemia, tivéssemos cercado Cuiabá, Baja Grande, a cidade do interior, com tendas ou não, nós não teríamos o número que temos hoje aqui, que seriam detectados na origem. Podia ter feito no interior também, né? No interior também, claro. Dado esse apoio para o Brasil. Mas aí é a questão dos prefeitos, do secretário de Saúde. Você não precisa de muita gente, você não precisa de gente especializada, técnicas. Você diz, ah, não tem local, não tem tenda, faz um drive-thru, a população passa por ali, utiliza... No norte do Paraná não tem só Carona que tem quartel, nas cidades onde não tem quartel tem o tiro de guerra, nas vacinações, é casa em casa, pode importar. Eduardo, nada disso seria necessário. Porque o que preconiza o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde é belíssimo. A teoria do Sistema Único de Saúde é fantástica. Na... É a saúde da família que deveria preponderar. É a saúde da família que deveria preponderar, fazer as visitas, na própria visita, identificaria isso. Exatamente. Aqueles casos suspeitos iriam para o postinho, aí se no postinho funcionasse, iria para a policlínica, aí depois iria para a UPA, e se necessário, iria para o hospital. Se as prefeituras funcionassem como manda o Sistema Único de Saúde, que preconiza é isso. E isso é responsabilidade dos municípios brasileiros, dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Se isso aí funcionasse do jeito que é preconizado na teoria, não precisava fazer isso. Precisamos de uma catástrofe mundial, mundial, para dizer para as nossas autoridades, principalmente as municipais, principalmente os municipais, que você tem uma escala para cuidar da saúde. Você tem uma cartilha simples, como disse o Antero aqui, para cuidar da saúde. E as prefeituras têm dinheiro para isso. Porque dinheiro é carimbado para isso. Não são as IHs, é o dinheiro carimbado. E agora veio mais dinheiro. Não é só isso, além da IH que recebe, por exemplo, só para dar o exemplo de Cuiabá. Cuiabá recebeu 90 e poucos bilhões, o Estado recebeu 40 para tratar de Covid. Cuiabá recebeu mais do que 90 para outros assuntos, para também atender a questão de receita, etc. Por causa da perda de receita, por causa da Covid. Mas para Covid, veio mais de 90 milhões para Cuiabá. Nós tivemos lições, lições de como fazer uma cidade pequenininha, que é noticiário, é elogios internacionais, que é Porto Feliz, no interior de São Paulo. Que fez isso que o Antero está dizendo aí. Olha, e a Justiça Eleitoral intensifica o trabalho de orientação e fiscalização das candidaturas femininas. A legislação garante que as mulheres tenham participação efetiva no pleito, sem serem usadas como candidaturas laranjas. O repórter José Porto conta para a gente as novidades da legislação que garante as mulheres na política em pé de igualdade com os homens. Confira. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com audiência em casa, aqui na Notícia de Frente. São várias entidades no Brasil hoje que estão lançando um trabalho para verificar candidaturas femininas. É claro que o maior volume acontece agora com as eleições municipais, no dia 15 de novembro, no primeiro turno. Há uma expectativa cada vez maior para a participação das mulheres na política brasileira. Isso vem crescendo. O ingresso delas na política, embora no percentual ainda muito pequeno, mas justamente por um outro lado, onde partidos, agremiações, acabavam usando as mulheres depois com o advento dos 30% de obrigatoriedade de candidaturas femininas em cada partido. Esse ano muda, inclusive, porque não podem haver coligações para os cargos de vereadores. As chapas são puras e as candidatas femininas devem aparecer de fato e efetivamente para os partidos. Agora, é claro que nas últimas eleições, por exemplo, foram várias situações do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso, o TRE, de candidaturas que foram caçadas, coligações derrubadas, porque usaram candidaturas femininas, ou seja, mulheres como laranjas, para colocar as mãos no dinheiro do fundo partidário e para cumprir com aquela cota, que é obrigatória, de 30%. Houve mudança, inclusive, nessa legislação de 30% a 70%, independente da questão do sexo. Não é que precisa ser 70% masculino e 30% feminino, pode ser o contrário, inclusive, numa reforma da legislação já de 2009. Enfim, são vários pontos que vêm sendo determinados já para as eleições deste ano e nós vamos conversar com o juiz Lídio Modesto, que é o juiz auxiliar da presidência do TRE de Mato Grosso, sobre várias explicações. Primeiro, sobre a importância dessa legislação. E segundo, o que as mulheres devem fazer para não cair nessa história de candidatura laranja, porque as punições são severas, como também para os partidos. O que diz respeito a isso, faz parte de uma luta que já vem de há muito tempo acontecendo por parte das mulheres. E houve uma convenção na China, em Beijing, em 1995, em que houve uma determinação, uma conferência internacional que houvesse realmente maior participação por parte feminina no processo democrático em todos os países. E o Brasil seguiu esta linha. E hoje nós temos, então, a ideia de que 70% fica para um sexo e 30% para outro, havendo um aumento não muito significativo, infelizmente, no Brasil, porque ainda temos a prática antiga de que homens participam mais da política que mulheres. Mas estamos seguindo em frente no sentido de que haja essa maior participação, inclusive com inúmeras ideias e participações por parte do TSE nesse aspecto. Bom, as eleições estão mantidas no primeiro turno para 15 de novembro e há uma expectativa de que as mulheres se encorajem cada vez mais para participar das decisões políticas e que assumam os cargos políticos. A gente espera que haja uma maior participação, uma participação legal para que possamos aproveitar a mulher e as suas ideias, os seus maiores sentimentos que são empregados em tudo o que fazem, não somente na elaboração de leis, mas no processo fiscalizatório do Poder Executivo em todos os rincões desse estado de Mato Grosso gigantesco, porque nós precisamos de uma participação séria e efetiva, não somente nessa produção legal, mas nesse processo de fiscalização. Com as imagens do Roberto Garcia, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto. Então, a justiça aí, as mulheres que sempre foram usadas, muito usadas pelos homens na política, como algumas, como laranjas, infelizmente. Vamos ver se muda essa realidade nessas eleições. Primeira providência, as mulheres não aceitarem ser usadas. Na última eleição aqui, nós tivemos relato, aliás, uma sentença extraordinária do doutor Gonçalo Barros, que é... Saito. Saito, doutor Saito. Filho do grande Gilson e Barros, ele deu uma sentença fantástica no sentido de valorizar as mulheres e querendo anular uma chapa de vereadores. Por quê? Porque mulheres deram depoimento, teve mulheres candidatas que não tiveram nenhum voto, nem o voto delas. Por quê? Porque elas prometeram para o pastor que elas iam colocar o nome, ser candidata, para poder ser cabo eleitoral do candidato do pastor. quer dizer, enfim, mulher não pode se deixar também ser usada para isso, né? Tem que denunciar isso. Pois é, Edivaldo. Além da capacidade, da capacidade e da decisão do doutor Gonçalo, ele tem ao lado dele a doutora Rosana, que é espetacular. É a inspiração dele, inclusive, nesse voto, com certeza. E como tem mudado também, tem uma cultura que está muito forte de que mulher vota em mulher, né? Você tem ouvido isso, você tem visto como as mulheres estão propondo também para as mulheres. Isso é importante, é uma corrente, né? É uma corrente, é importante e seria ótimo se fosse verdadeiro. Exato. Porque se fosse verdadeiro, a nossa Câmara... Nós temos 52% do eleitorado... Feminino. 52% do eleitorado aqui é feminino e 48% é masculino. Ou seja, mais mulheres. Temos 4% a mais de mulheres. Então, assim... Você tem uma deputada estadual e não tem nenhuma vereadora em Cuiabá? E nenhuma vereadora. Zero de vereador. Quer dizer, no eleitorado em Cuiabá, 52% é de mulheres e não tem nenhuma representante. Nenhuma. Nenhuma na Câmara? Nesta legislatura. Mas a grande também não tem. Na passada, teve a ONC. Uma. Quando elege alguém mulher, é fragmentamente minoria. Chegamos a ter duas. Eu acho que são por dois motivos. Primeiro, que as mulheres não estão interessadas também em se dedicarem a essa atividade, o que é uma pena. Porque as mulheres são menores. Mas tem aumentado esse interesse. Tem aumentado. Tomara que a gente vai ver um cenário diferente nessas eleições. Deus te ouça, não é, Ana? Vamos ver. Deus te ouça porque as mulheres são indiscutivelmente melhores. não tem nem que estar de bem em casa. Olha. Doutora Cristiana só está vendo aqui uma declaração infinitamente melhor. É o seguinte, nós já tivemos aqui até duas representantes na nossa Câmara. Numa legislação só. Nós tivemos a Chica e tivemos a Leci. Me parece que as duas estiveram na Câmara juntas. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Acho que sim. Não me lembro disso, não. teve uma e outra. Deixa eu... Tivemos a Maria Nazaré, não é? Antes. Chica Nunes, a Leci. A... Mas a Leci foi vereadora de... A esposa do... do Afrânio, como é o nome dela? Foi candidata depois a deputada estadual. Cé... É, uma do PT. A Cérez também foi vereadora. Não, a Cérez não foi vereadora. Ela não foi, ela foi direto deputada. Foi direto deputada. Deputada estadual. Olha, deixa eu saber os destaques de vocês para hoje. Edivaldo, qual que vai ser o seu destaque para hoje? Eu confesso a você que a gente gira, 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 gira... Então, vou primeiro com o Antero. E vem sempre para o mesmo assunto com relação ao destaque, né? Ah, destaque. Diga. Eu vou dar... Vou dar ao Antero até por uma questão hierárquica, politicamente, o direito de... De dar o destaque primeiro. De dar o destaque primeiro. Você ganhou esse direito, Antero, por favor. De uma décima foi sorteado. É o seguinte, não, meu destaque é a desistência de abílio, que ainda não está oficializada para disputar a Prefeitura de Cuiabá. E eu vou falar mais uma vez sobre o VLT. Opa, assunto importante. É um negócio de chover no molhado, chover no molhado. Não, não é não. A gente esqueceu de falar e não pode. O VLT tem aí por mês, ele traz uma dívida de quê? 400 mil reais, não é? 400 mil por mês. O empréstimo tem que ser pago. Pois é. O empréstimo tem que ser pago. Ele parado, ele traz dívida. Claro. Então, a gente tem que falar dele. Eu sempre falo, tem duas contas no VLT. Quanto custa para terminar? 800 milhões, mais ou menos. E quanto custa não fazer? O custo de não fazer também é grande. É muito maior. E no seu destaque, a gente vai trazer um dado aí, que inclusive eu fiz uma entrevista sobre o VLT ontem. Isso me ajuda, pelo amor de Deus. Não, não. Que tem um dinheiro em caixa. Claro que tem. Que tem um dinheiro grande em caixa. Tem 250 milhões, 300 milhões, aproximadamente, em caixa. Então, deixaram sobrar das propinas que levaram. Então, daqui a pouco, a gente vai falar desses dois assuntos. E antes do intervalo, antes de trânsito também, deixa eu ir aqui a participação do nosso telespectador rapidinho aqui, via WhatsApp. Bom dia, bancada. Na minha opinião, se é obrigatório ter no mínimo 30% de mulheres nos partidos, para a disputa, deveria ser obrigatório também haver um mínimo de 30 mulheres nas câmaras e assembleias. Rafael Cuiabano, do bairro Chá, em Brasília. Como é que chega? Chega através do voto. Ela tem que ganhar a eleição. Chega através do voto. Tem que ter, no mínimo, 30% de mulheres. Eu acho que o ideal é que esse mínimo seja mínimo mesmo e que as mulheres, por que não? As mulheres terem 52% das chapas. Aí o pessoal... Celos tem 52% de proporção. Eu sou contra a cota, né? Agora, agora... Isso devia ser da vontade própria. É, da vontade própria. Da vontade própria. Agora, agora que elas... Tem que se eleger, gente. Pelo amor de Deus. Não é porque é mulher, candidatou, vai para a Câmara aí, não. Não, sim. Aí o nosso telespectador, o Periquito, do Souza Lima, fala assim, a vereadora que o Antério quer lembrar é a mulher da sanfona, Hermelina, que foi eleita pelo PT. É, é Enelinda e tem uma outra, além da Enelinda. É Enelinda, professora... Está nativa ainda, professora Enelinda. Eu sempre encontro com ela e brinco com ela. É a memória que está falhando, né? Ela fala, deputada radical. Tem mais gente aqui? Depois ela foi deputada estadual. Foi, foi. Vamos a mais participações. E é o grande nome do PT até hoje. E vai ser candidata. É Enelinda. É Enelinda. Temos mais participações. Nayara, parabéns pelo programa. Olha só, com respeito às empresas do transporte em Cuiabá, já vem desde 1973, que eu lembro, quando ainda era rápido noroeste e muitos prefeitos já passaram pela prefeitura e todos prometeram para a população que iam acabar com o monopólio. Quando vê a verdade, fica com medo de falar a verdade. Acredito que é obrigado a ficar calado e não podemos fazer nada esperar da prefeitura só em época de campanha. Não, Nayara, eu fui candidato... Não, quem está falando é o nosso telespectador. Tá bom, eu vou informar o telespectador. Eu fui candidato para vereador aqui em 1982 e me elegi. E me elegi com a seguinte tese. Vamos quebrar o monopólio da nova era. E quebramos o monopólio da nova era. Era o seu Augusto proprietário. É, o seu Augusto. E o Palma era, o Finado e o Palma. Os dois já foram. Era o supervisor geral. Mandava na nova era. Mas não o Palma... Não o Rodrigues Palma. O Rodrigues Palma está vivo e bem vivo. E bem vivo. Nós tivemos uma reunião na nova era. Fomos eu, Márcio de Arruda e Euclides Maciel. Três vereadores. E fizemos uma pesquisa na cidade. Mostramos que o serviço estava muito mal, etc. e tal. E fomos lá discutir com a nova era e dizendo que nós íamos apresentar o projeto de lei. Se eles tinham alguma contribuição a dar. Na hora de sair, ele falou assim, olha, Antero, vereador, o que me ameaçou tinha sido o meu colega no curso de administração de empresas da Universidade Federal. Saiba que se mexer com o transporte coletivo da nova era, morre até o bispo. Aí eu falei, olha, então você tem só uma chance, cara. Eu já vou sair aqui. Se você não matar agora, nós vamos apresentar o projeto amanhã. Aí saímos de lá, deu uma coletiva, denunciamos a ameaça de morte. No outro dia apresentamos o projeto. Levamos mais de 3 mil pessoas na Câmara Municipal de Cuiabá. Tinha muito vereador que tinha, estava no olerite lá da nova era, mas a pressão popular, aprovamos e derrubamos o monopólio de transporte coletivo. Aí deu uma melhoradinha. Acabou o monopólio da nova era. E depois, voltou. Hoje não é monopólio. São várias empresas. De poucos donos. Mas... Que acaba sendo o monopólio mascarado. Não, não é monopólio. Não, não é monopólio. Não, não é monopólio. Hoje não é. Cada um para si. Não é monopólio. E hoje tem um erro, Mayara. Muito tempo depois, eu estudei essa questão do transporte coletivo. e teve um erro depois disso. Qual que é o erro depois disso? O erro depois disso é que... eu estou falando de monopólio. O monopólio não serve. O monopólio não serve. Mas tem que ser um monopólio por setor. Ou seja, você não pode ter duas empresas trafegando na mesma linha. Para você... A prefeitura tem que ser eficiente para controlar o horário. Para controlar o número de ônibus. Para controlar quantas viagens vai fazer. Mas você não pode ter duas empresas na mesma linha. Porque senão, fica como está aí. Você pode prestar atenção. Você pega na Isaac Povas, colocar uma câmera fotográfica lá, você vê ônibus nas quatro vias da Isaac Povas. porque é um querendo passar na frente do outro para pegar o passageiro. Está errado isso. Isso tem que ser organizado. Mas precisa de prefeito, né? Vamos ver se com o Roberto França melhora também, porque no tempo do Roberto era bem melhor o transporte coletivo. Vamos para o intervalo... Aliás, nem sei se o Roberto vai ganhar, né? Antes do intervalo, temos aí imagens do trânsito através das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá. Vamos ver aí um ponto Temos aí a Miguel Sutil. Miguel Sutil, olha, bem mais movimentada. A Miguel Sutil, no sentido ali, Santa Rosa, bem mais movimentado. Agora, 6h36. E o friozinho chegando, gente. O friozinho chegando. É, friou mesmo, né? Vamos para o intervalo, então. Na volta tem mais a notícia de frente. Aí, Avenida do CPA para a gente ir para o intervalo também mais movimentado. E aí,